Música Era o mar vermelho, ele arrastou no quadro e no moreno Com rila congelada, eu não falaria mais de nada É ver se esse mar se morrer, esforçante, é ceder E as coisas são, e tudo fora esse é despeito de nós Pare por doente, medindo bem a leite E me parece mesmo, coisa de um cistê A gordura foi forte na vida, a dona que vive lá Muito mais triste, mais tudo mais forte Agora que eu voltei É o medo de abraçar Só nos últimos cinco meses Eu já morri pelas quatro vezes A gordura são três vidas pra gastar Só nos últimos cinco meses Eu já morri pelas quatro vezes A da vida são três vidas pra gastar Uma caixa de sombra se abriu Onde o mar é morta, mas que o outro É rolar de um mar De nada, um, 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 um Se coisa ruim faz a gente crescer E todo esse clichê Já não caio mais na casa Não caio mais na casa A gordura doente É tinto bem, pra gente Se tem mais, se tem mais Pois a de um cistê A gordura foi forte na vida, a dona que vive lá Onde o mar é triste, mais tudo mais forte Agora que eu voltei É o medo de abraçar As pernas, quem sabe canta? A gordura são três vidas pra gastar A gordura são três vidas pra gastar As pernas, quem sabe canta? Eu já morri pelas quatro vezes A gordura são três vidas pra gastar A gordura são três vidas pra gastar